Não adianta tentar se esconder Sem querer dizer que sente algo em você Ouça a canção, emoção de saber Que em você há um caminho Basta percorrer É mais forte que a luz do som É mais lindo que o mar O que a gente pode sentir É mais que o luar É mais forte que o temporão É mais doce que o mel O amor enche o coração Quando Deus está Não adianta correr Pois fugir de você Não dá em nada Porque se perder Ouça a canção Emoção de saber Que em você há um caminho Basta percorrer É mais forte que a luz do som É mais lindo que o mar O que a gente pode sentir É mais forte que o temporão É mais doce que o mel O amor enche o coração Quando Deus está O amor de Deus está no ar Para ser feliz e respirar Todo esse amor O amor basta só Querer O amor de Deus está no ar Para ser feliz e respirar Todo esse amor basta só Querer O amor de Deus está no ar Para ser feliz e respirar Para ser feliz e respirar O amor basta só Querer O amor de Deus está no ar Para ser feliz e respirar Todo esse amor basta só Querer